Ta gravando? Ta gravando Muito bem treinando Estamos aqui no Pacaengu para o encontro Quarto encontro de Motorhomes Viemos dar um rolê Vamos mostrar para vocês A medida do possível A gente na verdade veio trabalhar Divulgar o clube Mas a gente vai mostrar um pouco do encontro aqui para vocês Essa galera toda aqui Toda essa fauna diferente Temos de tudo aqui Combinhas, trailers, Motorhomes Tem até um Fiat aqui Tem até um Tem de tudo aqui Vamos mostrar Paca de teto Até bike temos aqui Opa, montando Bom dia Tem de tudo aqui Teto كن Então pessoal, estamos aqui, passeando, achamos o que? O Marco. Aí você me pergunta, quem é o Marco? O Marco é o companheiro de veleiro do tempo de vela, daqueles 14 anos. Há 15 anos que a gente passou com o veleiro, o Marco velejava também, a gente tinha conhecido, velejava junto, fazia uma pessoa de bagunça lá e agora ele também vendeu veleiro. Há quanto tempo você vendeu o veleiro? Há uns 4 anos. 4 anos. E tá com o motorhome há quanto tempo? Há 6 meses. 6 meses. Vamos conhecer o motorhome do Marco, vai mostrar pra gente, vamos lá, vamos lá. É esse aqui? É. Nossa, show de bola, hein? Olha só, é montado numa? Uma Sprinter. Vamos mostrar pra gente, dá primeiro uma geral por fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Ó, tudo bem? Bem bonita, hein? Bem bonita, hein? Bem bonita. Um estádio aqui que é enorme. aqui a entrada, dá licença Marco vou fuçar aqui aqui entra olha, novinho cheiro de carro zero armário armário aéreo micro-ondas, geladeira pezinha muito legal muito bonito espaço aqui da galley, da cozinha enorme banheiro fixo WC fixo cama de casal cheiro de armário também, bem legal bem legal vendo aqui assim, não dá pra ver muito na câmera porque ela não tem olho de peixe não tem bem legal, o pé direito bom mesmo embaixo aqui eu particularmente gosto de ir para o marco barzinho condicionado forração, bem bonito parabéns Marcos, lindona lindona tá curtindo? qual é a próxima viagem? é, Aracaju Aracaju? é, tem um primo que mora lá num sítio, eu falei, vou até lá vai parando nos campos e assim vai aproveitando a vida é isso aí, se você não é do caravanismo vem pro caravanismo não entra nessa roubada de veleiro não tá filmando, pronto é, Aracaju é São Paulo que legal agora vai, agora virou zona virou zona virou zona só falta o churrasco agora e a cervejinha não, mas a gente encontra a cerveja entrou assim é isso aí, é isso aí expedição Serrum e trailerando por aí aqui no encontro de Motorhome olha o zoom RR trailer presente com o Ronaldo comercial da RR essa semana foi um casal lá com o trailer conversando comigo é, tava vendo com eles lá tá animado né Diana tá animado bastante força é cheio olha, próxima vez venha venham porque é legal de graça você só paga o estacionamento e conhece uma porção de gente uma porção de modelo uma porção de tipo de motorhome bem legal recomendo então pessoal estamos aqui encontramos aqui a Sônia Oi gente que é a nova associada do clube ali tá o Zé Luiz Ambrósio filho dele o Ícaro eles são nossos parceiros do seguro da Ambroseg estamos aqui numa festa a Sônia vai receber o kit dela né Sônia tá curiosa oficialmente agora fazendo parte do clube tá curiosa eu tô muito vamos abrir isso aí então pessoal estamos circulando nossa tá tem um monte de coisa interessante viu pessoal galera curtindo o fim de semana o dia tava previsto chuva né Diana no final não choveu não tá normal vai chover porque tá ardido uma ação mas legal então o próximo que tiver venha viu é bem legal pessoal é o seguinte a fila de gente pra entrar no motorhome do Marco coitado ele vem aqui passear no final tá fazendo o público trabalhando que graça tem fila velho conte pra nós seguidor como é que você chama se apresente para quem não te conhece sou Rubens Rubens tô tentando entrar no mundo vai conseguir comprei um treino não recebi ainda mas chega o mês que vem eu pego demora mas chega não vejo a hora o importante é você ter feito o cheque o resto depois porque é a primeira você já aprendeu a puxar o treino não aprendi ainda mas isso aí é um quilômetro o pessoal vem passear no fim fica de Cicerone fico o dia inteiro mostrando cara o pessoal vem quer conhecer é isso se você vier para, tranque e vai embora ou vem com o carro normal estamos aqui com o Fausto com o tipo de cerveja artesanal Cafibia isso aí segue lá cafibia.com.br exatamente cafibia.com.br arroba cafibia tomando uma ipa esperta para curtir está um sol medonho está um caô se quer chover manda chover eu tomo só aqui lá saúde deixar bem claro deixar bem claro deixar bem claro o pessoal aqui que não foi jabá eu paguei a cerveja muito bem trailerando estamos indo embora passamos um amanhã gostoso de domingo já deve ser o que? tipo uma hora ganhamos recebidinhos aqui da Sônia nossa sócia do clube obrigado Sônia aliás eu vou deixar o o site dela ela tem um projeto Brasilidades né bem legal ela viaja o Brasil levantando produtos brasileiros vinho queijo mel azeite de produtores locais com coisa é muito legal dá uma olhada no site lá dela vamos aprender a valorizar as nossas coisas é bem legal e assim passeamos por aí a gente filmou pouco na verdade porque a gente curtia um pouco fazia tempo que a gente não pegava um fim de semana de sol pra curtir tomava um aípa agora uma cervejinha gostosa então um sol gostoso ia chover mas não choveu graças a Deus e é isso aí se você não é inscrito no canal se inscreve aí dá uma olhada nos vídeos anteriores tem bastante vídeo de viagem de dicas se você já é inscrito obrigado por estar aí deixa uma mensagem pra gente se você encontrou a gente foi um dos que encontrou a gente aqui deixa aí a sua mensagem a gente curtiu te encontrar encontramos vários seguidores foi muito legal e é isso a gente se vê treinverando por aí tchau tchau tchau